Alexandre XRE300 Mais uma série de vídeos Só pra você Desta vez a série é sobre passeio Saindo de Recife Caso eu diga Amaragibe Alguns de Recife e alguns de Escada O destino a Cachoeirinha, Pernambuco Não confunda com Cachoeirinha, Rio Grande do Sul Cachoeirinha é considerada a terra do queijo Um grande produtor de queijo Queijo artesanal Queijo industrial Todo tipo de queijo Qualho, manteiga Aqui é o forte A série de vídeos anterior Foi sobre vídeos de grau O pessoal empinando a moto Eu sei que nem todo mundo gosta Mas o canal é um tanto eclético Sendo que o foco principal do canal é passeio de moto Em lugares assim Show de bola Aí no caso dessa série Esse é o primeiro vídeo Estamos aqui Estamos passando no município de Bizerros A Grécia de Pernambuco Bom destino a Cachoeirinha Estamos no inverno E hoje de manhã Pela manhã Às 5 horas da manhã Eu consultei na internet Lá em Cachoeirinha Estava registrando 16 graus 16 graus Celsius É frio viu Aqui pro Nordeste Enquanto Camaragibe Estava fazendo 21 É frio também Aí eu estou aqui com o grupo Motoqueiros Viajantes Várias motos Tem uma galerinha aí Tem uma XRE também Temos ali na frente O Tony Sua Sua bela conquista A BMW 650 GS Aí o Tony também Ele comprou Ele comprou de volta É a primeira moto que ele teve Vai ser o Xodón O segundo casamento dele Aqui está o Tony e a Maristela Show de bola meu velho Eu gosto aqui da paisagem do Agreste Eu gosto aqui da paisagem do Agreste Essa região montanhosa Bem diferente lá da zona da mata E do litoral Todas essas motos aqui É do grupo Tem de Crosse 150 até Cb 650F Tem duas Essa aqui Meu amigo Jackson E essa outra aqui Show de bola Show de bola Recentemente Eu troquei o pneu Os dois pneus da moto O XRE Acho que rodou Se não me engano uns 18 mil km 16 e 18 mil O pneu original O modelo original O Metzeler Enduro Engraçado Engraçado que dessa vez Teve menos imposto Da vez anterior que eu troquei Teve 55% de imposto E dessa vez Se não me engano Foi 33% de imposto Que eu paguei sobre o produto Eu gostei bastante desse pneu Metzeler Enduro Porque ele tem um grip muito bom Ele tem uma ótima aderência Tanto no asfalto Como no off-road Já precisei frear Frenagem quase de emergência Na lama Lama misturada com areia E o A moto não escorregou de lado Ela foi firme Show de bola E o grupo vem aqui atrás Show de bola meu velho O Tony tá gravando também pro canal dele O canal motoqueiros viajantes Tanto no asfalto Tanto no asfalto Tanto no asfalto Aqui é a encruzilhada né Encruzilhada de São João Vou cortar o vídeo aqui E nos veremos No próximo vídeo Tchau Tchau